A educação é o maior presente que os pais podem deixar para seus filhos. Uma boa formação é o único presente que lhe vai levar para a vida inteira. Nós do Colégio Adventista queremos estar ao seu lado nessa longa caminhada. Estamos presentes em 150 países e atuamos há mais de 137 anos, ensinando crianças e jovens. Somos a segunda maior rede educacional do mundo. No Brasil, estamos há 116 anos. Possuímos 190 mil alunos, 464 unidades escolares, 11 mil professores e funcionários. Por meio de nosso fazer pedagógico, adotamos a postura de criar um ambiente educacional agradável e que contribua para a formação integral, pois visamos o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e morais de nossos educandos. Trabalhamos em média com 25 alunos por sala de aula da educação infantil até ao quinto ano. 35 alunos do sexto ao nono ano e 40 alunos no ensino médio. Atendemos alunos de todos os segmentos religiosos e oferecemos ainda aulas de inglês, espanhol, informática, canto coral, educação ambiental, educação física e reforço para todas as demais disciplinas. Além disso, damos atendimento individualizado a cada aluno com visitas em seus lares. Nossas escolas estão equipadas com laboratórios de informática, netbooks e lousas eletrônicas. Há também laboratório de ciências, biblioteca, parquinho para séries iniciais, seguro 24 horas contra acidentes pessoais e um mega portal educacional na internet. A tecnologia digital faz parte do processo pedagógico do aluno. As salas de aula do futuro nas unidades escolares trazem um novo ritmo e qualidade no processo educacional, como também os recursos de audiovisual. As câmeras digitais são utilizadas em projetos e trabalhos sugeridos pelo professor em sala de aula e em atividades externas. Nas aulas de matemática, a calculadora científica é bem utilizada pelos alunos. Adotamos o uso obrigatório do uniforme, proporcionando padronização, segurança e economia. Incentivamos falar em público e o desenvolvimento interpessoal, formando futuros líderes capazes de alcançar com maior facilidade o tão almejado sucesso na vida. Somos uma escola criacionista, portanto procuramos formar homens e mulheres íntegros e tementes a Deus. Mesmo assim, estudamos o evolucionismo para fins de vestibular e para dar ao educando uma base sólida para a tomada de suas decisões. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Eles são delicados, frágeis como botões de rosa, que com o tempo vão desabrochando e desenvolvendo-se de acordo com o cuidado e com o clima os quais estão expostos. Os filhos desenvolvem-se conforme os cuidados dos pais e constroem seu conhecimento e caráter de acordo com as informações que recebem. No decorrer deste processo, ter ao lado uma boa escola é essencial, pois a educação é a melhor herança que um pai pode deixar para seus filhos. É o investimento do presente que vai garantir o futuro deles. Afinal, eles necessitam muito mais que simplesmente as disciplinas curriculares exigidas por lei. Eles merecem toda a felicidade do mundo e uma vida vencedora. Mas, para que isso ocorra, precisam ser incentivados a trabalhar em grupo, a valorizar a família, a respeitar o próximo e a serem solidários. Nossa escola quer ajudar você a preparar seu filho a ser um vencedor. Dê este presente a ele. Faça agora mesmo sua matrícula na escola Adventista. Afinal de contas, quando o assunto é educação, você não tem tempo a perder. E eles têm tudo a ganhar. Esse é o nosso compromisso com o seu futuro. Educação Adventista Legenda Adriana Zanotto Obrigado.